A empresa de investimentos britânica Greybull Capital vai comprar a divisão Long Products Europe da Indiana Tata Steel, sediada em Scontorpe, no norte de Inglaterra. O anúncio foi feito esta segunda-feira. A transação está avaliada em cerca de 400 milhões de libras, o equivalente a 495 milhões de euros. Do negócio faz parte ainda um acordo com fornecedores e sindicatos para redefinir a base de custos da empresa. O governo de David Cameron tem estado sob pressão para facilitar o processo de venda depois da Tata, uma das maiores siderúrgicas do mundo, ter anunciado a 30 de março a intenção de vender as filiais britânicas, colocando em risco cerca de 15 mil postos de trabalho. O governo britânico espera agora encontrar outros compradores para os restantes ativos da Tata no país, onde se inclui a siderúrgica de Port Talbot, no país de Gales.